Será? Será que você é o que eu acredito que você seja? Porque você diz uma coisa e faz outra. Eu só sigo os conselhos da minha mãe. E eu? Onde é que eu entro nessa história? Eu vou resolver, Aline. Eu te amo. Vem cá. Abado forte. Eu sei se você gosta muito da Aline. A gente já conversou sobre isso. Eu realmente estou gostando dessa conversa. Caio, eu descobri que a Aline está com o Daniel. Como assim, é? Eu vi os dois se beijando. Quer ouvir? A Aline e o Daniel? Eu preferia tomar uma facada no peito do que isso. Aline, Daniel? O que aconteceu? O que gritaria é essa? Gritaria. O que você agora vai me dizer se você e Aline estão juntos? Eu ia te contar aqui. Você mentiu. Você me traiu. Não, Caio, que era difícil. Difícil nada. Isso é traição. Traição, sim. O que é isso? Estão brigando. Caio, eu ouvi muito bem você gritando com seu irmão. O que está acontecendo aqui? Aconteceu que eu estou machucado porque dói. E eu estou sentindo no meu coração uma dor, um sentimento que eu nem sei se consigo controlar. Porque eu passei a vida inteira cuidando e protegendo você. Nem sabendo as verdades e o maior segredo dessa casa. Mas que segredo você está falando? Eu estou falando do seu segredo, Irei. Do seu. Você está estranho, Caio? Não, estranho, né? Confiar em alguém que não merece a minha confiança, que é o meu irmão. Caio, não fala nada. Não, eu vou falar assim. Sabe por quê? Você sabia de tudo e se calou. E agora é minha hora de falar. Que eu estou muito machucado e eu não vou passar a minha vida inteira calada. Caio, vamos conversar em paz. Do que você está falando? O que minha mãe tem a ver com isso? Eu estou falando... É dessa foto. Da sua mãe, a Irene, essa foto. A Irene, sua mãe, era uma prostituta. É isso que ela era. Uma prostituta. Você sabia, não sabia? O que você está falando, Caio? Do que eu estou falando? O que eu estou falando é o que todo mundo tinha que escutar aqui. Porque você não me disse a verdade. Caio, não. Caio? Não. Caio? O Daniel é filho seu. É o quê? É, é filho do seu irmão mesmo. É filho dele. Só que ela preferiu falar que era seu filho porque você é mais rico. Foi a Cânita que me contou. O Daniel é filho do seu irmão. Ai, não é de... O Daniel é meu irmão. Calma, de amor. Você está indo com pressa demais. Cuidado. Me dá pra alcançar o Daniel. O meu irmão. O meu irmão. Meu irmão. Não, não, não. Ah, a melhor parte da minha vida foi ter tido você como mãe. Filho, eu te amo. Eu também te amo. Eu também te amo, meu amor. Pra sempre, tá? Eu também te amo pra sempre, meu filho. Pra sempre. Você é tudo pra mim, meu amor. Tudo. O que é isso? Daniel. Daniel. Filho. 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 Daniel. Daniel. O que é isso? O que é isso? Daniel. Filho. Filho. Infelizmente, o paciente veio a óbito. Óbito. Em sob duas horas e trinta e quatro. Filho, não. Eu sou que não tinha. Não, filho, volta. Por favor, meu filho. Meu filho. Daniel. Por favor, meu filho. Meu amor. Mas esse filho é do Daniel. Ele vai ter os direitos dele. Ele vai ser uma selva. Vai ter todos os direitos. Vai ter muito mais. Se você fizer o que eu digo, graça, eu... eu vejo... eu vejo um futuro grandioso pra essa criança. Perto de mim, graça. Perto de mim. Todo o amor que eu dediquei ao Daniel agora vai ser dessa criança. Ai, meu Deus. Eu achei que eu nunca fosse dizer uma coisa como essa na minha vida. Eu sei que ele é um homem que não tá à sua altura, graça. Você tá me assustando, Irene. Graça. Você precisa se casar. Com o Caio. É isso. É isso que a Aline vai receber. Aline, desgraçada. Você não perde por esperar. Não perde. Não perde. Desgraçada. 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 Não perde. Não perde. Me dá. Me dá. Me dá. Sim, senhora. Quem vai iniciar esse forço aí? É, Aline. Agora chegou a tua vez, desgraçada. Queima! Queima! É o que tu merece. Aline, desgraçada. Bora! Bora tocar fogo em tudo! Sim, senhora. É pra atacar fogo. É, Aline. Você vai receber o que você vai merecer. É, Aline. É, Aline. É, Aline. É...